ficou bonito no vigor você tá maluco, olha o bichinho aí, olha o faro para aí olha o faro para aí meu povo, fiz os banquinhos cintinho que fez ponto as lanterninha que tá colando ainda, de hoje para amanhã tá pronto cofrinho do motor, olha lá o detalhe motorzinho, cofre do motor tudo pintadinho onde tinha trinca aqui ó, que eu tive que fazer o serviço de fibra ó, você tá maluco nem parece espelho bagulho lá para baixo do bichinho tudo pintadinho prontinho lava o bichinho Merece um like ou não merece? merece né? tá pronto ó ó ó ó ó ó Obrigado.